Então, agora, o MSX, como eu tinha falado no vídeo anterior, não funcionou, e não ia funcionar mesmo, porque você vai fazendo e você vai lembrando dos detalhes, tem detalhes, esse é um problema, que assim, para você trabalhar com registro, assim, que a gente está querendo trabalhar com registro direto mesmo, então a gente está querendo escrever alguns chunks de dados ali no arquivo, e a gente está escrevendo direto, está abrindo o arquivo e escrevendo ele binário, entendeu, o block read e o block write, e vamos colocar nessa, é binário, é uma escrita binária, então você não tem aquele formatação que é terminado com barra N, barra R, barra N, nada disso, um arquivinho texto comum. Então, ele é um arquivo binário, ele é um arquivo que em Pascal chama não tipado, né, mas é um arquivo binário, resumindo para a nomenclatura verdadeira, real, é binário, e você pode colocar texto lá dentro, pode colocar o que você quiser, mas aí você está com o controle total daquela área do arquivo. Então, no caso do block read e block write, as primeiras versões do Turbo Pascal, eles trabalhavam com, eles assumiam o tamanho do cluster, acho que do cluster não, do setor, do sistema operacional. Então, quando o pessoal da Borland fez a primeira, o Turbo Pascal 3, acho que até o 3, eu acho, eles passavam isso para o controle do sistema operacional. Então, você falava assim, beleza, ele simplesmente, a block read e block write, ele é um mapeamento, ele chama diretamente as funções lá do FABS, se não me engano, e read e absolute read e absolute write da BDOS, do CPM, né, que é do MSXDOS, né, então ele chama direto essas duas funções, essas funções da BDOS, é direto, é um mapeamento direto, cara, até os parâmetros são os mesmos, é tipo handle de entrada, endereço do buffer e a quantidade. Só isso, é a mesma coisa, cara, block read e block write é um mapeamento para isso daí. E acho que, inclusive, nos programas em C, eles também eram, é assim, né, da época, acho que até hoje é assim. E o que aconteceu? No Turbo Pascal, a Borland fez isso. Ela simplesmente, ela fez um mapeamento de um para um, falou, chamou a função block read, chama absolute read. Chamou F-right, block write, absolute write. Pronto, simples assim, simplória desse jeito. Então, o que que acontece? Mas isso acho que gera uma confusão. E nas versões subsequentes de Turbo Pascal, ela não, ela trouxe, acho que a responsabilidade disso para ela. Então, o que que acontece? É uma forma diferente que você trabalha no Turbo Pascal 4, acho que em diante. Que você, na função de reset ou rewrite, quando você abre o arquivo, você fala, cara, o tamanho do meu registro em bytes é isso. Então, você pode falar, é um. Então, você pode especificar que eu posso gravar, apesar de que internamente ele também vai usar absolute read, absolute write e vai gravar um lá dentro, mas na verdade ele vai gravar um dentro de um chunk de 128 bytes, ou seja, o tamanho do, é o tamanho do, do setor, né. O que tiver, o que, o tamanho do setor do seu disco ali, se for 128, é 128, se for 256, 255, 12, acho que é múltiplo disso. No MSX1 era 128. E acho que isso depende mais da formatação, tá, não lembro mais. Mas o fato é esse, o fato é que não vai funcionar, então, por isso a gente tem que, eu tive que mudar um pouco o programa para fazer ele ficar portátil para o MSX e para o PC. Só que no MSX, aqui, ó, nós vamos usar a rewrite normal, ó, certo? Assumindo que no MSX ele é 128, a gente já sabe que ele é 128. E no PC, não, você passa o tamanho que você quer. E ele gerencia para você. Ele gerencia para você. No nosso caso, nós passamos o tamanho que é 128. Então, todas as operações internas aqui de arquivo vão ser feitas com base em 128 watts, mas a gente não sabe isso. Então, o que que acontece? Aliás, a gente não precisa se preocupar com isso, na verdade. Não que não saiba, a gente não precisa se preocupar com isso. Quando você for escrever, ó, você vai escrever 1, ó. Mesmo lá no PC, você vai saber, você vai escrever 1 e ele já sabe que, pelo fato de você ter aberto com o tamanho lá na entrada, ele sabe que 1 é 128. Então, ele grava um chunk de 128. E no MSX a gente sabe que é um chunk de 128, então é 1 aqui, ó. Então, se a gente quiser escrever dois chunks de 128, escreve 2. E o nosso buffer tem que ser 256. E assim por aí vai. Então, eu refiz a função para ele respeitar isso. Inclusive, aqui, eu coloquei o reset do MSX e o reset do PC. Free Pascal... Beleza, estou colocando no comentário aqui. Então, aí ele vai conseguir abrir, ó. Aí o block read também, ó. 1, ó. Estou mandando ele ler um chunk de 128. E na nossa definição, eu coloquei aqui, ó. Tamanho total buffer. 127, ó. Na verdade é 128, tá? Porque como a gente definiu aqui o tamanho do buffer, ele é uma string. Aí, ó. E a gente passa o tamanho total buffer, é 127, na verdade. A string, não se esqueça que a string, o primeiro byte é... É de tamanho. Então, é 128. Então, eu forcei aqui o tamanho das nossas entradas. Esse é 128, ó. Então, gente. Esse é um problema... Não é simplesmente... É um problema meio complexo mesmo, viu? É um problema complexo de... É mais relacionado às diferenças de sistema operacional. E é mesmo. É relacionado às diferenças de sistema operacional. E não só isso. É como o Turbo Pascal, ele mudou entre uma versão de Turbo Pascal, entre a versão 3 e acho que a 4. A Borland decidiu ela. Acho que devia estar dando tanta confusão essa... Ou será que é isso? Será que não é aquilo? Ou até mesmo para transformar o Turbo Pascal em multiplataforma, né? Então, eles trouxeram para dentro da linguagem o controle. Então, você pode controlar. Você fala, o tamanho do meu registro você passa... O tamanho do registro você passa no Reset. Ou no Rewrite. Então, aí você consegue especificar o tamanho de registro que você quiser. E aí eu fiz uma mudança no programa aqui. Aí, na hora de compilar no PC, é só descomentar um e comentar o outro. Aqui nesse Reset vai ser assim, ó. Aqui faltou só eu escrever aqui, ó. Aqui, ó. MSX. Vamos ver se vai funcionar. Eu já testei. Acho que funcionou. É que deu pau no primeiro. Ele travou. Deu autoscapotation aqui. Então, aí agora... Ah, ele está gravando. Ele está gravando no disco. Gravou tudo no disco. Qual o registro que você deseja? Eu vou querer o 3. Vamos ver se ele vai pegar o 3. Olha, que legal. Pegou o 3. Vamos agora pegar o 6. Olha, pegou o 6 mesmo, ó lá. 6 lá. Lembrando que, ó, o registro começa com 6 lá na frente e o resto é tudo igual. 7. Ah, 7. São 9 registros, tá? Tamanho do arquivo é 9. Não é 9, não. É 9 dividido por... Tá bom? O 9 aqui não tem nada a ver. É 9 registros. Então, são 120... O tamanho do arquivo, na verdade, ele está em registros aqui. Então, é 9 vezes 128. Os registros são de 128, tá? E aí, eu forcei isso no PC também em 628. Porque lá eu tenho controle, através do reset, a gente controla isso. Então, agora ficou compatível para todo mundo. Para MSX e para PC. Então, você já consegue gerar no PC e depois testar no MSX. E aí, eu acho que a gente tem que ver no PC. Obrigado.